São Francisco, São Francisco, me abençoa com tua paz Nos teus braços o lamento, sertanejo a que jaz E passa a ser só alegria, com o velho Chico remoçando a cada dia E com mais gente pra abraçar, de Minas para Paraíba e Ceará Há um ano, o governo federal abriu os braços do velho Chico para milhões de nordestinos Que esperavam suas águas de braços abertos